Meus amigos de Israel, olha, não tá agora mais pra brincadeira não, acabou a brincadeira. Todas, todos os cabeças do grupo que começa com res e termina com bolá, eu tenho que falar sim algumas palavras aqui, então eu vou mudar algumas palavras durante esse vídeo, foram eliminadas, foi embora. Gente, e agora o líder máximo deles, o Hassan Nasrallah, também foi. Olha, o Líbano, né, ele era o refúgio desses caras. E esses caras ficavam jogando foguete contra Israel todo dia. Toma, 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 toma. Só que acabou a brincadeira. Agora Israel não quer mais ficar nesse negócio de, olha, eles jogam os foguetes, a Israel responde. Aí depois entra num acordo, vem os países, segura aí, segura aqui, vamos fazer um cessar-fogo, acabou. E aí fica por isso mesmo, eles se rearmam e começam tudo de novo depois. Israel agora falou que isso não vai existir mais. Acabou a brincadeira. E isso já tá repercutindo no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque agora fica uma promessa meio que velada de que o líder lá do Irã também está na lista e pode ser um dos próximos aí, que é o Ayatollah Ali Khamenei. Aí, meus amigos, Israel, ele fazendo essas, ele tomando essas atitudes, ele tá fazendo com que, eu posso te dizer assim, que num futuro próximo, não venham esses, de novo, esses foguetes contra o Estado judeu. Porque eles ficam nessa constância. E quem tá por trás? O Irã. É ele que alimenta toda essa rede, tá? Vamos na tela aqui? Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Então, esse é um post do Israeli Air Force, então, a Força Aérea de Israel, que fala assim, ó, eliminado. Hassan, é, Nasrallah. E eles colocam assim, ó, ele não vai mais, ele não está mais, né, não vai mais aterrorizar o mundo, né? Porque já era, já foi. Então, eles estão colocando. Com certeza, esse rosto você já viu em algumas publicações por aí e tal, que é sempre compartilhado. Então, acabou a brincadeira e não tem quem tá colocando um freio em Israel. Ninguém tá conseguindo. Então, o Oriente Médio, gente, ele está em ebulição. A coisa tá pegando. E a gente pode ter, né, atitudes fortes, mais fortes ainda, nos próximos dias. Porque muitos se perguntam, como é que o Irã vai responder isso? Eles vão responder? Ou eles estão com medo? Agora nós vamos saber. Porque eles prometeram resposta, tem um tempo aí, até agora não fizeram. Então, estão na defensiva, falando, caramba, os caras ficam doidos. Agora lascou de vez. Essa é a verdade. Bom, gente, muito obrigado a todos que estão participando da rifa. A minha rifa já tem quatro vencedores de outras que eu fiz. E os resultados estão no meu Instagram, arroba Renato GBBR. Então, participe. Os números são limitados, tá certo? Então, clica no primeiro link na descrição. Você vai se deparar com esse link aqui. Você vai ver essa foto ou esse vídeo meu aqui, que você vai ver eu anunciando. E quanto custa o número? R$0,35, gente. Rapidinho aqui, R$0,35. Você vem, escolhe aqui, coloca a quantidade de número que você quiser. Por exemplo, se eu pegar 260 números, dá R$91. Ou eu posso pegar 15 números, que é o mínimo, que vai dar R$5,25, gente. Então, você pega quantos números você quiser aí, a partir de 15. E você concorre a um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix, que eu vou fazer numa live aqui. Tá bom? Então, corre aí, participe. Bem, o que está acontecendo agora? Tem um perfil de sátira aqui sobre o Mossad e as ações deles. E que eles publicaram essa imagem aqui, dos líderes desses grupos. Então, um foi embora, que foi esse daqui, em janeiro. O outro agora, esse aqui, que era lado a lado com o Kaminei. E eles colocam aqui as datas que aconteceram. Então, primeiro, 3 de janeiro. Agora, esse daqui, setembro de 24. Esse aqui foi até em 2020, o primeiro ali. Que é essas lideranças. E agora, eles falam, continua, que seria o próximo, o Kaminei. Que aí, o bicho pega, hein, gente. O bicho pega. Esse cara, que é o líder lá do Irã. Ele foi fazer um discurso e fez ameaças e não sei o que lá. E ele ficava toda hora olhando pra cima, assim, ó. Com receio de que ele estivesse no alvo naquele momento. Tá certo? Bom, o embaixador de Israel na ONU, o Danny Dunham. Ele disse o seguinte, né. O sangue judeu não é barato. Os dias em que ele podia ser derramado sem consequências, acabaram. Os dias que o povo judeu estava à mercê dos tiranos, acabaram. Nunca mais dependeremos de sua misericórdia para nos proteger. Meus amigos, né. Isso foi dito há uma semana, diz aqui o No Front Militar, perfil na Rede X. Há uma semana atrás, ele disse isso daqui. Então, pra você ver que, ah, é assim, aquele negócio assim, ó. Acabou a palhaçada. Tá certo? Acabou a palhaçada. Gente, aqui está a lista, ó. Hoje, no mundo militar, até coloca. Em pouco mais de uma semana, Israel conseguiu tirar de circulação quase 3 mil agentes, né. Membros desse grupo. Tá certo? Através daqueles pagers, que parecia filme, né, que ele fez. Através de rádios também, que foram detonados a longa distância. Né, eliminações que eles fizeram de forma cirúrgica. E toda a cúpula, gente. Olha isso aqui, ó. Esse era o organograma, né, do que eles queriam eliminar. E chegou até o líder máximo aqui, ó. Foi embora. Gente, isso que está acontecendo é histórico. O próprio Elon Musk compartilhou um post do... É, é... Do Kaminei, o líder lá do Irã. E, olha só, né, ele enaltecendo o grupo lá do Res Bracinho Bolá. E o próprio Elon Musk compartilhou e colocou assim. A nota da comunidade é um membro do Hall da Fama, né. Por que ele está falando isso? Porque as notas da comunidade foram adicionadas a esse post do Kaminei. E dizendo assim. Toda a liderança do Res, né, Tracinho Bolá, incluindo o Nasrallah, foram eliminadas. Então, até a nota da comunidade sendo usada para dar um cheque ali no que o Kaminei está falando. E, meus amigos, eu sempre falei sobre Israel no nosso canal. Sempre falei, né, desde o início do canal. Eu sempre olhei para o que acontece em Israel e olhei para a forma profética da coisa, né. Também tem isso acontecendo. O que que Israel está fazendo hoje? Ele está eliminando todos esses grupos que causavam esse problema, que é o passo antes do acordo de paz final, gente. Sabe aquele acordo que vai durar, né, seria de sete anos, dura três anos e meio, três anos e meio ele é quebrado? Esse acordo. Então, a profecia está se cumprindo. E isso que está ocorrendo hoje é parte crucial do processo profético. Eu sempre falo para vocês. Às vezes a gente espera, né, que a profecia se cumpra assim, ó, da noite para o dia, pum. Mas tem todo um processo e a gente tem que estar antenado nisso. Estando antenado, nós vamos entendendo. Vamos entendendo e vendo as coisas acontecerem, né. Porque de vez em quando a gente publica algumas coisas, tem gente que fala assim, Ah, mas nunca acontece. Está acontecendo. É isso que você está vendo. Este, por exemplo, é parte desse processo profético que fala do acordo de paz final. Isso que está ocorrendo já é... Você pode ver, Israel nunca lidou com esses caras da forma como está fazendo hoje. Aí o que você tem que perguntar? Então, o que mudou? Por que ele está lidando dessa forma hoje? Justamente por causa do tempo, gente. O tempo que chegou aí, tá? Então tem todo um processo profético. Com a volta do Trump, né, nos Estados Unidos, se acontecer, eu acredito que esse acordo vai sair assim, ó, rapidinho, rapidinho. Então tudo isso está sendo feito agora, pavimentando o caminho para que essa paz seja estabelecida. E quando ouvir-lhes falar de paz e segurança, eis que vem arrepentindo a destruição, não é? Pois é, gente. Então, meus amigos, estejamos preparados. Porque o tempo aí, o tempo chegou. Mas deixa a sua opinião. Se inscreve no canal, ative as notificações. E participe aí da rifa. Então você tem a chance, olha só, gente. Tem a chance agora. A oportunidade que você tem aí, ó. De conseguir com um número de 35 centavos, já pensou? Ganhar um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix, o que você faria com R$6.000 no Pix hoje? Eu fiz uma pesquisa no canal e muitas pessoas falaram, a maioria votou, né, na enquete, que pagaria dívidas. Então, ó, boa sorte. Todo mundo tem sorte. Talvez seja a sua vez agora, tá bom? Lembrando que quatro pessoas já foram agraciadas aqui nas rifas que eu já fiz. Então, boa sorte aí, tá? Então participe, é o primeiro link na descrição. Entrou? Escolhe lá a quantidade de número. Clica no botão laranja participar, fechou? E segue lá os dados, né? Coloca seus dados, segue, faz o pagamento e você já tá participando. Um grande abraço e Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.